Uma das primeiras palavras que meu pai diz que eu falei, né? Era... era Dida. Quer dizer, aqui eu me formei como um homem, e aqui eu vi que realmente a camisa é minha segunda pele. É uma emoção que você sente, parece que seu sangue corre mais forte. Não é para qualquer um jogar no Flamengo, é para pessoas fortes, para verdadeiros homens. Porque vestir a camisa do Flamengo pode ser tudo, menos uma coisa comum. Uma torcida tão amorosa que apelava até para a religião, né? Fanatismo, né? Os flabenguistas são fanáticos, nós somos fanáticos. Uma das maiores camisas do futebol, do universo, né? A tradição do Flamengo era muito grande nos esportes olímpicos, né? O meu pai jogou vôlei no Flamengo. Formador de atletas campeões, de pessoas... Jogar com meu filho no Flamengo me machucou emocionalmente. Tantos outros atletas que já passaram pelo Flamengo e que foram um repertório de glória. O gol de Rondinelli, que é o gol, é o único gol. Eu, que eu hoje assisto, até hoje me arrepia. Uma alegria... Inesquecível... Só de lembrar eu me emociono, porque foi demais aquela emoção. Era a oportunidade que eu tinha também de poder comemorar o título com o meu ídolo. E ganhar o seu último título no Flamengo é um sabor especial. Quando você veste essas cores, parece aquele manto emmano em você. E eu acho que tem uma mística mesmo que envolve muito essa camisa. Se você não jogar como se deve, quero ver se aguentar a torcida do Flamengo. Eu tava com o Santo Antônio... O Flamengo é minha vida, é minha história. Eu ajudei a criar essa história. Então, eu quero que seja terra. O Flamengo é minha vida, é minha história.